Divina saiu de Itaberaí para acompanhar a filha Gildene, que está internada na Santa Casa de Goiânia há 50 dias. Ela passou por cirurgia no coração e o caso foi agravado por falta de uma válvula para outra cirurgia. Eu pedi o médico até pelo amor de Deus para atender minha filha, ele falou, estou aqui para atender, mas eu vou tirar a válvula para ela de onde? Se pudesse comprar, a senhora comprava? Se eu pudesse comprar, eu comprava, mas que condição? Se a gente já vem para o hospital público é porque a gente não tem condição, senão a gente estaria em um hospital particular mais sofisticado. Ela diz que a filha foi bem atendida. O problema é a falta de estrutura, de material hospitalar e, consequentemente, de condições de trabalho para as equipes médicas. Eu estou aqui há 49 dias sentada numa cadeira de fio. Às vezes, quando o quarto fica vazio, que sobra uma cama, aí a gente manhece naquela cama até certas horas. Chegou o paciente, você tem que sair. Pacientes e acompanhantes percebem o problema vivido pelos profissionais da Santa Casa. Nesta terça-feira, funcionários de quase 2 mil hospitais filantrópicos de todo o país cruzaram os braços. Eles deixaram de prestar serviços como consultas, exames e até cirurgias. Os cartazes espalhados pelas paredes dizem que não se trata de greve, mas sim de um pedido de socorro. Os médicos da Santa Casa recebem 10 reais por consulta. Por uma cirurgia de vesícula, por exemplo, recebem 120 reais. Por uma ultrassonografia de abdômen total, o hospital recebe 37 reais e 95 centavos. Essa tabela SUS, nós estamos lutando por ela 29 anos para que ela seja mudada. E agora tem alguns itens que estão diminuindo os valores. A pandemia complicou mais ainda. Nós trabalhamos muito, gastamos muito. Os medicamentos durante a pandemia, eles duplicaram, triplicaram, quadruplicaram, né? E o nosso recurso mantém. A Santa Casa de Goiânia é responsável por mais de 70% do atendimento pelo SUS na capital. Todos os meses são realizadas cerca de 40 mil consultas, 30 mil exames, 10 mil internações e 400 cirurgias. Para manter esse volume de atendimentos, recebe do Estado e Prefeitura 3 milhões e 500 mil reais. Dinheiro que, segundo a superintendente geral, é insuficiente para manter o volume de atendimentos. A dívida do hospital chega a 56 milhões de reais. Todas as Santas Casas do Brasil estão com dificuldades financeiras. O levantamento feito nas 1.890 Santas Casas é exatamente 17 bilhões de déficit, né? De recursos financeiros. E nós não sabemos mais como continuar trabalhando, recebendo muito pouco. Seu João faz hemodiálise na Santa Casa há 12 anos. Ele tem medo de uma nova paralisação. Se eu passar mal em casa, eu chego aqui e se não tiver médico, não tem jeito.